Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santiago organiza o Festival de Música esta sexta-feira e sábado em homenagem a Nho Santo Nome. Várias outras atividades desportivas, culturais e econômicas estão a ser realizadas com destaque para a Feira do Empreendedorismo. Tudo já está a postos para o Festival de Música em homenagem a Nho Santo Nome, que acontece esta noite e amanhã na cidade de Berço. Mas antes, várias atividades desportivas, culturais e econômicas foram realizadas com destaque para a Feira do Empreendedorismo e Artesanato. Notívio também a nível de Feira do Empreendedorismo e Feira de Artesanato, onde o município de Santiago esteve a representar com a ideia de troca de experiência e também criar alguma dinâmica econômica. Também no âmbito social, no apoio de cerca de 100 famílias a Camares ou com o mobilário reduzido com cestas básicas e produtos de higiene. Nosso ponto alto também deve ser sexta-feira e sábado com o nosso festival. Festival em que a prioridade vai, segundo o presidente da Câmara de Arabeira Grande de Santiago, para os artistas locais com um orçamento que ronda os 10 mil contos. Atividades a orçarem cerca de 10 mil contos. Nós, digamos, cabeças cartazes e tudo artistas de município, como a nota promove o que é de nós. E que os outros artistas também, tudo é bem-vindo, nota colégio de reto e nota poveta também para convidar toda a população de Ribeira Grande para bem assistir-se na nossa festividade, mas tudo também de Ilha de Santiago, pessoas que estão na Ilha de Santiago, para fina de semana, bem-vindo na cidade velha. Domingo também nota que tem nós missa grande ali na cidade e 31 nota que tem nós sessão solene. De certa forma, é que é de forma resumida que atividades que não têm para comemoração de Ilha de Santo Nome e dia de município de Ribeira Grande de Santiago. O convite já está feito pelo presidente Nelson Moreira e todos são chamados a visitar a Ribeira Grande de Santiago neste fim de semana.